Você me olha, quer me ganhar Nem adianta você disfarçar Esse é o meu jogo, não tem opção Ou me conquista ou vai ficar na mão Se eu chegar vai perceber a energia no ar Vai se entregar quando eu dançar Eu vou hipnotizar Não perde a chance, vem Você quer e eu também Meu bem, deixa esse som te dominar Sem parar Deixa esse som te dominar Sem parar Deixa esse som Ou você me olha, quer me ganhar Nem adianta você disfarçar Esse é o meu jogo, não tem opção Ou me conquista ou vai ficar na mão Quando eu chegar vai perceber a energia no ar Vai se entregar quando eu dançar Eu vou hipnotizar Não perde a chance, vem Você quer e eu também Meu bem, meu bem Deixa esse som te dominar Sem parar Deixa esse som te dominar Sem parar Deixa esse som te dominar Deixa esse som te dominar Sem parar Deixa esse som te dominar 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 Obrigado.